O tráfico insegura cobrou duas vidas ao fim de um acidente de um acidente pisar com um lugar na Savaneta. Um auto marca Nissan Model Skyline Adalden, com consequência que o chauffeur e os três passeiros não têm outro resultado seriamente irritado. No dia do mês, o médico não tem uma ambulância constata que dois moradores no dia do mês e provavelmente dor de impacto. Dois outros passeiros vão ao hospital com urgência e estão internados em cuidado intensivo. A primeira vítima é Jonathan Griffith, nascido na Aruba dia 3 de April de 1997 e vivendo na Savaneta 2018. E de duas vítimas de um acidente fatal na Gita Batá, Raymond Rosalina Feliz, nascido na República Dominicana dia 22 de junho de 1995. Às três horas e quarenta e oito, Dr. Lina constatou morto e o fiscal decidiu tomar ambas curvas para investigação. Quero policial de Aruba e ATV, minha pessoa especialmente, como eu conheço a família Griffith, também palavras de condolência na família de os moradores e outros dos vítimas estão internados em ICU no hospital e, supostamente, estão em condição estabil.